Juscelino Sobral Moura, de 32 anos, foi preso por agentes da Polícia Civil através de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz Anderson Sobral Azevedo, da 2ª Vara da Comarca de Caxias A prisão aconteceu na tarde de quinta-feira, na residência de Juscelino Foi realizada uma investigação pela Polícia Civil, foram feitos levantamentos e em razão disso, o excelentíssimo senhor juiz da 2ª Vara ele autorizou a busca domiciliar e em razão da existência dessa busca, nós nos deslocamos até o endereço do Juscelino que fica ali na região do Parque da Cidade e logramos isso em localizar bastante quantidade de droga, maconha a gente já tinha informação de que realmente lá existia o tráfico desse tipo de droga e nós logramos isso em localizar a droga e o material utilizado por ele A polícia apreendeu cerca de 3,6 kg de droga prensada que estava em local de difícil acesso além de uma arma branca, uma balança de precisão, dois celulares, embalagens e um objeto utilizado para triturar a droga De acordo com a delegada do 2º Distrito Policial ao prestar depoimento, Juscelino foi encaminhado para a unidade prisional de ressocialização Bem, ele está sendo autuado em flagrante agora pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente ele vai ser encaminhado à CCPJ Apoio T Obrigado.